E vamos com o recado da FT Carros, vamos lá. E o Johnny vai te apresentar algumas opções. É isso mesmo pessoal, aqui nós temos esse lindo Honda HR-V 2018 automático para você que está na procura de um veículo SUV para viajar com sua família. E agora temos esse lindo Honda Civic 2014, um carro sedã e o melhor, é um câmbio automático que tem um teto solar para você aproveitar e dar um grande passeio com a sua família. E aqui temos esse novo lindo Uno 2021, o carro para você que queira trabalhar no Uber, aqui temos essa opção para você, esse lindo Uno. E para você, do campo da cidade, temos essa ótima opção, Fiat Strada 2022 cabine dupla. E para você que está procurando motocicletas, temos essas opções, Honda Biz, Titan, Bross, BMW GS650. Bom, vamos com informações, a guarnição composta pelo sargento Patrick, o cabo Joelson e também o cabo Deva Nilson, eles... Você está botando a matéria errada aí, hein? Você está botando a matéria errada do celular, né? Qual que é a matéria do celular furtado aí? Hã? Qual que é? A da motoneta? Mas vamos dar a motoneta, depois eu falo do celular, pode ser? Vamos lá, pode ir com a motoneta aí, peço desculpa aí para as pessoas. Vamos lá, porque não tem na pauta aqui, eu acho que é imagem do celular, né? Vamos com informações da motoneta. A informação que eu tenho, essa motoneta, ela foi furtada, tá? A guarnição de serviço foi solicitada através do 9-0, onde a vítima afirma ter sido, ter tido a sua motoneta furtada, uma Honda Biz, no final de semana, tá? E que ele havia localizado a motoneta, tá? Ele conseguiu até uma filmagem no dia do fato, conseguiu identificar quem havia furtado a sua motoneta, tá? Havia sido uma pessoa que ele conhece, a vítima então fez contato e disse que não se lembrava de quem, praticamente do dia, né? E os policiais conseguiram localizar a moto onde estava, seguindo informações com essa pessoa, tá? E os policiais foram até essa casa, o portão foi aberto, eu não vou dar muito detalhe aqui, porque está em fase de investigação. Aí essa pessoa afirmou que faz uso de remédio controlado e tomou bebida também, então ele deve ter pego a moto. Segundo informações, ele não se lembra de muita coisa, ele pegou a moto do rapaz. Olha, como é que está a moto aí, rapaz? O rapaz viu que a moto dele foi furtada, foi no circuito de filmagem e constatou que a motocicleta furtada, foi furtada por uma pessoa que ele conhecia. Ele conseguiu uma filmagem, né? E a polícia, ele passou a informação, os policiais foram nessa casa. Chegaram lá, encontraram a moto e o rapaz que furtou afirma que toma remédio controlado e fez uso de bebida junto com o remédio. Aí ficou meio doidão e passou a mão na moto e foi embora, mas não sabia que a... não se lembra de ter furtado, né? Confirma. Quem atendeu a ocorrência foi o sargento Campanini, o cabo PM Diego Souza e o cabo PM Idean, aqui em Ariquema. Tiveu isso um trabalho da Polícia Militar localizando a motocicleta. Vamos falar de... vamos com o recado da Renata Enxovais. É isso, Ricardo. Olá, você que assiste o programa Bronca da Pesada. E todo mundo sabe que quando eu apareço por aqui é para falar de coisa boa e essa semana nós vamos falar de muitas coisas bacanas da Renata Enxovais. Dá uma olhadinha nessas cortinas que você vai encontrar na Renata Enxovais. São cortinas com corta-luz e voo amassado, que dá um toque todo especial aí na decoração da sua casa. São cortinas de 2,60 por 1,70, num tamanho super excelente. Dá para você usar no quarto, dá para você usar na sala. E para quem não sabe, o corta-luz, ele é uma parte da cortina que ele bloqueia 100% a luminosidade. Então é ideal aí para o seu quarto, principalmente, para você que gosta aí ou precisa dormir um pouquinho mais e não quer ser incomodado pela luz do sol. Então o corta-luz, ele bloqueia 100% a luz solar e o voal, cobrindo o corta-luz, se dá um toque todo especial. E essa semana elas estavam de R$174,00. Você vai levar elas essa semana por R$139,90. É isso mesmo, R$139,90. Um preço super especial. Agora vamos falar das guirlandas. Olha, a guirlanda é um item que vai deixar aí a entrada da sua porta muito mais bonita, né? Com uma mensagem de boas-vindas, né? São guirlandas aí para usar na sua cozinha ou no ambiente de trabalho com mensagens super especiais dos mais variados motivos. Tem aí do gatinho, do ursinho, da bonequinha, todos eles feitos num trabalho super especial, todos manuais. E se dá um toque todo especial aí na sua guirlanda. E elas estão com preço excelente essa semana. Estavam de R$49,80 e você vai levar essa semana por R$29,99. É isso mesmo, guirlandas por R$29,99. Agora quer dar um toque especial na sua cozinha? Faça um conjunto todo de talheres em silicone. Lá na Renata Enxovaz essa semana você vai levar pincel e espátula de silicone que estavam de R$16,90 por apenas R$12,00. Já estavam no preço excelente, agora muito mais R$12,00 cada pincel e espátula de silicone. Por que usar talheres de silicone? Para proteger o antiaderente das suas panelas. É isso mesmo, não vai estragar a sua panela usando aí os talheres de silicone. Quer fechar o jogo? Leve também a concha de silicone que estava de R$21,90 por apenas R$16,00 só essa semana na Renata Enxovaz. Quer conferir o que eu estou te falando? Corre agora lá na Renata Enxovaz e leve todo o enxoval da sua casa parcelado aí da forma que fica melhor para você. Renata Enxovaz, sempre vestindo de moda a sua casa.